António não trabalha desde meados de janeiro, à altura em que o seu restaurante em Parafita, Montalegre, fechou portas devido ao confinamento. Por estes dias aproveita o tempo para limpezas e pequenas alterações no estabelecimento, à espera da reabertura, após quase três meses de encerramento. Estamos fechados desde janeiro, quando foi declarado o fecho dos restaurantes. Optamos por ficar em payoff total porque estamos numa região, como sabe, interior. É inverno, sem turistas o interior não funciona. Ciente das dificuldades que o setor da restauração enfrenta, o município de Montalegre decidiu ajudar os empresários, criando um fundo Covid destinado a cafés e restaurantes. A Câmara criou o fundo Covid, deixou plasmado em orçamento municipal, transferiu para a Associação Empresarial, para que a Associação Empresarial, digamos, dinamize economicamente o território em articulação com o empresariado local. Na prática, cada empresa recebe um ordenado mínimo por cada trabalhador durante três meses. A medida pretende defender os empregos e manter os postos de trabalho existentes. Os empresários da restauração aplaudem e salientam a importância desta ajuda em tempos difíceis. As ajudas foram em relação a dois postos de trabalho, na ordem dos 3 mil euros. É uma ajuda muito grande, muito preciosa, que se não, tanto no nosso caso, não sei se conseguiríamos sair para a frente. Eu penso que foi uma lufada de ar fresco em algumas economias de algumas empresas de restauração de Barroso. Para mim e para a minha empresa foi muito bom, foi uma grande ajuda. No total, a autarquia já disponibilizou 300 mil euros no apoio ao setor da restauração, que começa agora a ganhar outro ânimo para reabrir portas a 19 de abril.